E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, capitão caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje, repassando para quem não sabe e tem dúvidas, como estar obtendo qualquer veículo do Amigo grátis. Exatamente, ou seja, Give Car to Friend, o GC2F, para a gente estar obtendo. Estou dizendo isso porque ontem mesmo na live, muita gente me perguntando como que fazia para estar bugando, porque as pessoas parecem que ou estão chegando agora no jogo, são inexperientes. Então, vamos lá para mais esse tutorial muito bem explicado, vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One e para o PS5 também. Ok? Então galera, simples e fácil. Olha só, eu estou aqui em frente à minha boate. Eu vou mostrar o método mais fácil, na minha opinião, que está tendo no momento, mas tem outros, tá? Olha só, eu estou aqui em frente à minha boate, a gente vai precisar de ter a boate, ok? E estou numa sessão de convite, ok? Somente eu. Galera, dentro da boate, a gente vai necessitar de ter o nosso Terrorbyte, ok? Pode ser bode, pode não ser, não importa, tá galera? E dentro do Terrorbyte, a gente precisa ter a Opressor MK2, ok? Então, já armazenem a Opressor MK2 de vocês dentro do Terrorbyte. Como eu disse, estou mostrando o método que eu acho mais simples e mais rápido de se fazer isso aqui. Então, essa minha MK2 já está armazenada dentro do Terrorbyte, tá? Eu estou em uma sessão de convite, somente eu, olha só, ok? E o amigo que vai estar me passando o veículo está em uma outra sessão de convite. Exatamente, ok? O que o amigo tem que fazer aqui? Eu vou mostrar também a parte do amigo, tá galera? Antes, deixe o status, tá galera? Online, para que o amigo possa te enxergar quando ele for te procurar, ok? É muito importante isso, ok? Vou deixar aqui também em última localização, para a gente spawnar fora da boate, ok? Troque o traje e tudo ok. Olha só a parte do amigo aí, galera. O amigo está lá na sessão dele, ok? Então, ele vai apertar o Option ou Start, vai vir aqui ou em Amigos e vai procurar você pela opção de Amigos. Ou então, ele pode vir aqui também em GTA Online, Comandos, ok? E vai procurar o comando que eu estou. Ele sabe que eu estou neste aqui. Então, tá galera? Olha só, visualizar membros, né? Um comando privado, está tudo ok. Ele já me achou. Veja só que quando ele confirma, aparece Exibir Perfil. Ele cancela uma vez e volta. E aí já aparece a opção de juntar-se ao jogo e enviar convite de jogo. Ele vai me enviar o convite de jogo, ok? E, consequentemente, o alerta vai chegar para mim, tá? No meu caso aqui, não vai chegar, tá? O amigo só tem que fazer isso, mais nada, tá? Olha só, para mim não chegou, tá galera? Porque eu desativei as notificações. Então, eu venho aqui em Notificações. Veja que o convite que ele mandou para mim está aqui, ok? Já deixo no ponto, confirmo para vir o alerta, ok? Veio o alerta, cancela o alerta. Volto lá no alerta para que ele venha mais rápido, ok? Cancela. Agora, eu subo na MK2, vou ficar aqui na entrada da boate, vou colocar o cursor em cima da garagem do Terrorbyte. Vou confirmar para entrar e rapidamente eu sigo o amigo, ó. Confirmo, sigo o amigo e começo a spawnar X sem parar. Olha a bugada aí, galera. Ou seja, na minha opinião, é o método mais fácil que tem. Ou seja, além da gente bugar, ao mesmo tempo, a gente está indo para a sessão do amigo. Então, é o método mais rápido e mais fácil aí. Tem outros métodos funcionando também, tá galera? Mas principalmente para quem está começando agora, este é o melhor método. Já cheguei na sessão do amigo, já estou bugado, ok? E daqui mesmo eu vou solicitar o meu centro de operações móvel, para ficar tudo adiantado aqui para a gente, ok? Nessa posição que eu estou, ele vai spawnar lá próximo aonde pega o veículo. Galera, dentro do centro de operações móvel, precisamos ter um veículo que a gente vai estar perdendo. Veja que eu tenho uma Sanchez, mas pode ser uma Faggio, pode ser uma Lege RH8, um veículo que a gente vai estar perdendo. O glitch é massivo, tá? Dá para pegar um veículo atrás do outro, tá galera? Numa boa, sem maiores problemas. Então, eu chego aqui aonde o amigo está, preparado para me passar o veículo, tá? Vai estar me doando aquele veículo ali. Eu venho no centro de operações móvel, tá? E vou solicitar, na verdade, né? Eu devolvi a moto primeiro, que a gente não vai precisar. Olha só que lindo, tá galera? Um veículo que eu trouxe lá do DMO também. Todo mod com interior e tudo mais. Olha só, eu venho no centro de operações móvel, e solicito o veículo que está armazenado lá dentro. No meu caso é a Sanchez, né? Mas poderia ser o Elege, poderia ser uma Faggio, ok? O amigo vai subir aqui, né? Na garupa. Tá? E assim que ele subir, ele vai apertar o Option, tá galera? Ou o Start. Olha lá, que já ficou aparecendo ali, ó. O amigo ali está pausado, né? Jogo pausado. É porque ele está no Option ou no Start. Eu vou chegar na traseira do meu caminhão. Vou colocar setinha da direita, e automaticamente o amigo é expulso. Ele pode sair já lá do Option ou do Start. Ele cancela ali. Está tudo tranquilo, tá? Deixo a moto aqui. E agora, neste método, a gente vai diretamente na bolinha azul, ok? Este método vai direto na bolinha. Clica para entrar sozinho. A gente toma uma tela preta infinita. E para estar desbugando, a gente vai procurar qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente. Não tem amigos? Então, faça parte da comunidade aqui do Capitão Caverna. Já somos mais de 27 mil membros. É só clicar aleatoriamente em qualquer jogador. Não precisa ser amigo para estar fazendo isso aqui. Espera o primeiro alerta. Chegou o primeiro alerta? Para saber se ele está com o modo de mira diferente, eu volto no mesmo jogador. Clico para entrar. Deu a mira diferente, eu cancelo. Ok? Apareço invisível e clico para entrar no lado do passageiro. Não pode entrar pelo lado do motorista, porque senão a gente é mandado para o modo história. Tem um hotfix aí, tá galera? Para quem não sabia. Ok? Então, o veículo já está dentro do meu com, já está salvo, é meu. Ok? Lembrando, tá galera? O amigo não perde o veículo, né? E se eu quisesse pegar um outro veículo agora, na sequência, eu chamaria um veículo que eu quero perder, que estivesse dentro de qualquer garagem, menos no motoclube. Ok? Então, era só chamar, tá galera? E fazer o glitch na sequência ali, e ir na traseira do caminhão. Ok? Como eu disse, o amigo não perde o veículo, ao contrário que muita gente imagina, que isso acontece. Tá? Tá ali para vocês verem. Não façam isso, tá galera? Peça o amigo primeiro para devolver o veículo, para não ter problema de cair no limite diário, com placas repetidas na sessão. É mais uma dica aí. Ok? Estou fazendo o mesmo, porque as duas contas são minhas, responsabilidade é minha, mas está tudo ok. Tá bom? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para estar ajudando a fortalecer. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.